E aí E aí E aí E aí E aí Sei lá que pra cima lá no bombeirão lá A questão é de copiar, deve ter livro lá já E aí Quer trocar? Tem eu já lá no pedido Forte passageiro! Forte passageiro! Ah, tem uma caixinha laranja ali Alguém precisa disso? Tem mísseis que poderia Ponte inimigo acima Eu dirijo Aviso, ataque aéreo de precisão a caminho Forte passageiro Tem a delegacia aqui Que tá no mapa também Atenção, a inimiga tá rastreando a sua localização Tem um atinho ali já A base tá fora do A base tá na beirola Então Aqui tem gente Eu acho que foi Eles voltam por ali Passar direto Mas tem nem milhares Já chegando! Novas urnas Tão na janelinha ali Tão na janelinha ali do prédio 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 Mas tem gente que pega O seu companheiro de equipe foi enviado para o Gulag, eles vão lutar por uma chance de remobilização. O cara tá quietinho lá dentro da casa. Esse cara arruma dinheiro aí. Estou com pouca munição, cara. Não estamos com a munição. O seu companheiro de equipe levou uma daquelas, mandando pra casa. Rapaz, o Davi tá peidando com pressão aqui, cara. Aí, vou marcar aqui e ver se consegue me comprar aí com o maluco. Bande inimigo acima! Que isso, Tardim? Isso não é peido de bebê, não, cara. É mais bom que nada de barreiro. Rapaz... Isso é peido que o nego dá dentro do ônibus. O inimigo perdeu o seu rastro. Você está a salvo. Entrei dentro do bombiro aqui. Achei um pouco para aliviar. Espera aí, eu tenho que pegar dinheiro. Ah, estou. Já estou com dinheiro. Estou maluco. Achei. Fica quietinho aí. Tem um monte. Esquece isso. Seguindo. Esquece isso. Seguindo. Esquece isso. Seguindo. Esquece isso. Esquece isso. Ah, entrou outro na casa lá. Desce rapidinho lá. Ah, derrubei o outro. O seu aliado foi liberado para a remobilização. O seu aliado foi liberado para a remobilização. O seu aliado foi liberado para a remobilização. Está se movendo. Olha, está lá indo. Já para a zona de segurança. Está na janela lá. Pela casa lá tá boa, tem que... Desce aí Léo, vamos cobrir caralho Pegaram o helicóptero aqui ó, ah não foi ele Uh, tomei, ai que achei que quase que eu morri aqui cara Vou te comprar aqui ó Subiu Do meu Aqui tá fazendo isso aqui Existe, avontar tá bom Agora é uma cidade fantástica Veio que vem um piloto, espera a corrida. Embaixo de armamento aí, ó. Tô tentando pegar o... O contratinho aqui. Objetivo atualizado. Asegurar a posição. Engar chegando. A gente tá na zona segura. Fiquem de olho em inimigos. Esperto aqui, ó. Ótimo trabalho até agora. Tô pertinho. Objetivo primário realizado. Inteligência segurada. Caraca. Vai terminar aqui onde a gente tá. Tinha que pegar esse prédio aí. Ó, nego vindo aí. Seguindo. Granada lançada. Ná se aproximando. Realocando a zona segura. Tá tentando. O que é isso que eu tenho? Eles te arrebentaram mesmo, hein? Já chegando! Subi nessa torre aqui. A gente está na zona de segurança, se preparem para lutar. Agora é com você! Foco na vitória! Já tem esse morro aqui. Já se aproximando, realocando a zona segura. Segura! Segura! O que é que é isso? Ele é ruim. O que é que é isso? Já chegando! MÉDICO! Tô aqui, né? 10 restando! Boa! Oito cabelo! Oito! O que é ruim que eu não tenho um ataque de dispersão, cara? Vão de inimigo acima! Vão de inimigo acima! Vão de inimigo acima! Está se aproximando, realocando a zona segura. O tempo está acabando! Termina a missão! Vão de inimigo atingir! A gente está acabando de atacar! Vão de inimigo acima! Eu acho que é um squad, cara. Eu tenho três, eu tenho três. Eu tenho três. Eu tenho três. Eu tenho três. Eu vou se matar. Já ganhamos. Que que é isso? Opa. O Thiago, né? Deu só para gravar essa aqui que essa foi tensa, hein? Eu acho que foi. Foi. Um. Um. Partidinha foi boa. Deixa eu ver quantos velhos a gente matou aqui. Três. 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 que o troço apertar aqui